Fala pessoal, tudo certo? Na sua André aqui com vocês, mais um episódio de Fallout 4 em 2024. No último episódio a gente falou ali com a intendente Ingram, e ela nos falou de um protótipo, de um robozão aí, mas que precisamos da nossa querida doutora Lee, na Pride Wing. Ela tá lá, vamos falar com ela. Na verdade ela é a mulher da ciência realmente, e o que a gente precisa é convencê-la a trabalhar ali no protótipo do robozão, né? E ela tá pra cá, que já é o Dens que tá aqui, e a doutora já tá aqui, ó. Ó, pode esquecer, você prometeu ajudar. Você prometeu que nos ajudasse. Você está certo, eu fiz, mas você esqueceu de mencionar que eu ia ser pedido trabalhar na Liberty Prime. Eu já passei por essa rua com a Brasileira antes, por que eu fazia o mesmo erro de duas vezes? Salvar a comunidade. Porque, porque nós cuidamos o que acontece com a comunidade. Você sabe, se alguém outro que vestia uma Brasileira de Uniformes de Estilo disseram algo assim, assim, eu riria no seu rosto. Mas, vem de você, é certo. Diga-se ao Proctor Ingram para ter suas escrituras prontas. Vai tomar um monte de trabalho para ter a Liberty Prime de volta online. Ok. De novo, agora, já encontro vocês lá embaixo, lá com a Ingram, e já volto com vocês. Corta aí, vamos lá. Ela tá ali em cima agora, ó. Vamos ver. Opa. Tem balinha aqui. Tem mais alguma coisa pra cá? Não. Vou falar com ela. A doutora Lee já tá aqui, véi. Madison Lee? Proctor Ingram. Uau, as coisas estão indo para um bom começo. Não é certo, doutor? Eu espero que sim. Prime sofreu algum dano significativo para o seu corpo de memória. Eu desejo que seus pessoas fossem um pouco mais cuidadosos, Proctor. A boa notícia é que o dano não é irreversível, e eu deveria poder ter o poder de florecer no seu corpo de memória, se suas pessoas ficam fora do meu caminho. Charmante, não é? Certo. Muito. Uh-huh. Maybe I should teach her some manners. That's not necessary. She isn't gonna be much good to us. Besides, Dr. Lee's worth all the act... We're working with one of Prime's original designers. I don't see a good... Uh-huh. In fact, since things are going so well, we're gonna have you start building his electromagnet... Sure. Never heard of those. I'd be surprised if you had. Uh-huh. The actuators are what allows Liberty Prime's arms and legs. The Prime's new limbs are way too heavy for the simple hydraulic piston. We're gonna have to rip those out, construct a brand new system using electromagnet. What we need you to do... Okay. Now that you know what the actuators are, you need to know how to make them. These are the plans and the materials list. Aham. Now, before you get that look... Lista de autuadores. We'll be happy to know that we have plenty of materials raw on that list right here at the airport. The only thing we need you to go out and find is a high-po... According to Proctor Quinlan, the best place to find one... is in any of the hospital ruined around the corner. De novo? Em outra ruina? Outro hospital? Once you start building the actuator... Good luck. Localize... Um imã de alta potência. Vamos ver onde é que tem. No mesmo hospital que a gente entrou naquela hora? É, então... Vamos lá. A gente já veio nesse hospital aqui, né? É só entrar de novo. Elimine a emboscada. Soldado. Vamos ver aqui. Ele é muito bom não, hein, cara? Essa arminha aqui. Precisa ser melhorada e muito bem melhorada. Tem plasma. Olha. Armadura de combate. É tudo muito bom, né? Uniforme militar. E um capacete de armadura de combate. Vou pegar o capacete. Eu vou pegar tudo, porque aí eu posso vender, né? Na verdade. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa armadura de combate é muito boa. Capacete de comando é 16. E a minha armadura de combate é 15. O peitoral é 15. E a minha armadura está... Creio que está melhor. Aqui. 14, 14. E o meu... Capacete é 16, 16. Ainda tem ali um... Uma coisa melhor. Aqui é 25 e 25. Então vai servir só para eu vender mesmo. O que foi, Valentine? Quem estava me atirando era esse aqui, né? Informações. Identificações, aliás. Ok. Vamos embora. Vamos entrar. E... É para baixo, né? O elevador. E pegar esse tal de ímã. É para cá. É para cá. Ó. Está para ali. Então, a gente vai ter que dar a volta, né? Que cartucho. Como é que eu vou chegar ali mesmo? Não me lembro mais. Beleza. Vamos para esse ladinho. Esse aqui eu posso pegar? Não. Bora para esse lado agora. Outro elevador. Outro elevador. Agora a gente desce. Ou sobe. Não sei. Segundo andar. Segundo andar. Segundo andar. Eita, agora está para baixo. Uma sala aqui. Essa porta. Desce para cá. Opa. Protectum ali. O que tem mais? Mais um ventilador. Fuzil. O que tem mais, meus amigos? Cadê esse ímã? Desce aqui. Ah, está ali, ó. Que criou mina. Ímã de alta potência. Olha isso. Peso 10. Vou pegar. Ok. Vamos lá. Agora. Essa aí. Vamos lá. Vamos voltar, né? Agora tem uma queda por aqui. Cadê a queda? Aqui. Pronto. Certo. E agora. Voltamos. Cadê? Aqui. Aeroporto. E agora. Para cá? Aqui. Criar. Criar. É isso. E onde é que eu vou colocar isso? Tem que ser só aqui mesmo? O que, meu amor? Mota. Aqui. Construa atuador. É quatro. Pronto. Cadê ela? Está para lá. Aqui eu tenho que construir e pegar ou não? Não, está aqui. Só falar com ela, então. Proctor. É. Estão todos os quatro atuadores, entregado e terminado. Boa trabalho. Bem no schedule. Eu completarei o restaurante de Prime's basic funções, e ele está pronto para ir. Na verdade, é difícil explicar para o sistema que não pode mover agora. Bem, as soonas as meus scribes conseguem os atuadores em lugar, nós vamos ter os braços e os braços instalados em não tempo. O que me traz para o seu próximo assunto. Não será muito tempo antes de ir e conversar, mas ele está perdendo um último elemento importante. Os seus nukes. Sem eles, o sistema de ofensivo não está perdendo. Os seus nukes não são operadores de equipamento. Não deveria ser um problema. Só me diga onde estão. Eu gostaria que eu pudesse. A bomba do Prime está adicionada para as bombas nuclear nuclear. O mesmo tipo de bombas que foram... O Commonwealth era uma grande área para a força do militares. Então, nós assumimos... Mas, desde que chegamos, nossos equipamentos não nos colocaram. Isso vai ser um problema. Não, sem um fully-loaded nuque pack, Prime won't have the firepower to take... She's right. Of course she's right. But, before you give up hope, there's actually a... Proctor Quinlan has located some records regarding a military installation, which was used... We're fairly certain this included a stock... The catch is that the installation is located somewhere within... Okay. I'll head out there immediately. Good. Because that's exactly what we're asking you to do. Scribe Halen's established a communications point on the frontier of the Glowing Sea. I suggest you head out there first and establish a signal protocol with her so that the nukes can be airlifted. Hopefully, by the time you've returned, we'll be ready to wake Prime up and you can say hello. Good luck, Knight. Okay. Okay. Fale com a escriba. Deve tá aonde. Ecos do passado, elimine a emboscada. Fale com a escriba. Será que... Ah... Será que ela tá lá no... Vê aqui no mapa. Tá aqui em cima. Tá. Ela tá lá embaixo, ó. Então vamos aqui pra sucataria. Ela tá pra além disso aqui, né? Mais para a frente. E tem um... É o que parece um refúgio aqui pra frente também. Bem nessa direção. Tá bom? Vamos logo liberar isso aqui. Tá mais daqui ela aqui, ó. Tá mais daqui ela aqui, ó. Tá, desculpa aí. Tá. 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 Beleza. Deixa eu pegar aqui. Bala. E... Que que tem aqui? Controle de torreta, tá. Então... É pra lá. É pra lá. Vamos... Vamos ver aqui, ó. Acho que tem mais um refúgio aqui. Vamos ver que refúgio é esse. Ó... Refúgio 95. Tem um atirador por aqui? Ai... Ai, caramba. Ai, 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 ai. Já era. Vamos lá de novo. Eu só vou chegar aqui próximo. Só chegar aqui... Aí, refúgio 95. depois eu venho aí, já pensou e o outro lugar é aqui embaixo então o que é que eu vou fazer já vou mudar aqui as minhas vestes colocar o traje de proteção, que eu não sou besta e vou vir para cá e bem por aqui galera, mais ou menos tem outra caverna que tem uma armadura potente lá então irei para lá para pegar essa armadura potente então vou colocar mais ou menos é por aqui então vamos para lá mais ou menos para esse lado e eu espero muito, muito mesmo que eu não encontre nenhum bicho feroz aqui se bem que aqui é pouco provável que não apareça que apareça as coisas na verdade aqui na frente mesmo a caverna ai isso aqui é radioativo e o ruim dessa arma é porque ela gasta demais da conta olha a caverna fica aqui para cima já tem uns ghouls ali não estou querendo bater de frente com eles ai não 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 tupeira eu quero pegar logo essa armadura potente está aqui ah não isso cadê ela está aqui ufa peguei é mesmo qual é mesmo é invasor já tem uma de invasor eu vou ficar com duas pronto agora sim e já posso tirar aqui né remover o marcador e agora sim dá para a gente se aventurar já vamos sair daqui é grandona isso é agachado tudo bem e agora é para esse lado de cá eita não não Nick acho que eu não tenho nenhum lançador de mísseis não para cá eu tinha que ter trazido né é complicado aqui é complicado demais então vamos dar o fora por ó ah não não era essa arma não tomara que ó destroçador está destroçando o Nick ali vamos dar o fora e tem 16 balas disso aqui cara que droga hein ó está bem ali voltou ainda bem já ainda bem tomara que ele não me persiga opa ah não minhas armas não estão boas hein quer dizer as armas estão o que não estão é a minha munição não está nada boa parece uma pirâmide aqui ó vamos lá que legal que legal cara eu não acho que nós estamos alone é o Nick ainda atrás das mosquinhas ali os mosquitinhos nojentos vamos entrar ok porta de segurança cara se tiver um destroçador aqui o que é bem provável vai ser horrivelmente horrível vamos ver logo por aqui abra abra é o que eu queria era munição caixinha de munição é sempre muito bem vindo aqui tem um holodisco controle manual das portas blindadas do sentinel site o que é que tem aqui tem o holodiscos tinha que ter aqui né tá abre porta blindada não vai abrir deu erro abre porta é tá dizendo que tá tá dando erro aí tem que ficar fechada mesmo deve ter uma coisa muito bizarra né por isso que não quer abrir ó ó tudo com erro opa Nick já começou ó o Nick tá atirando em que ali ali muito bem necrótico ficar de longe então né essa caixa de madeira tomara que tenha munição só um pouquinho ou não né oi se eu jogar bomba ali será que explode ali abriu não então então tá de novo Nick aí abriu né o Nick tá se virando ali já Nick beleza você tá dando conta até que enfim você tá servindo eu atirando nos nos destroçadores acabando com eles faca de mesa o que que eu queria que faca de mesa tem que continuar descendo né é isso tá pra lá olha lindário a tupira ih rapá a tupira a tupira desgreta vai Nick ajuda vai agora tomando um no cara que arma horrível derrete tudo melhor que nada né lápis nadinha xícara xícara de café opa topeira tem olha reduz o dano recebido de Mirelux insetos em 15 temos mais pra onde é tem pra cá tem nada aqui ou tem uma caixa de munição creio eu ou não né um sabonete um sabonete uma armita pra cá nada eita caramba olha quantas balas eu tenho que atirar quanto se eu tenho que dar com essa arma aqui aqui eu tenho mais mais bala ela né felizmente bora continuar pra onde agora pra cá eita bom que a explosão tá muito grande perna esquerda edição de 10% do custo de ponto de watts muito bom e aí não era aqui não tudo bem então isso era pra me dar essa parte aí de armadura bola de sinuca tá aqui né eu vim daqui e o que é que tem pra cá é uma chama o elevador tá Espalhar a sua glória. Fracassou. Aí, beleza. Olha só. Teria que lidar com ela, hein? A ira do átomo. Controle de torretas. Desativar. Controle da porta. Aqui. O que mais? Tá lá embaixo. Bora lá. Ainda bem que a gente teve que lutar contra aquele robô lá. A ira do átomo. Nossa, cara. Vai ser horrível. Posicionar aqui. Pronto. Olha só a radiação aqui. Quanto mais eu chego pra lá, ó. Deixa eu sair daqui. Vamos ver se vai aumentar tanta radiação ainda até ali. Com a amadora de proteção continua só um por segundo. Eu quero ver o que tem aqui. Se tem uma coisa boa. Ah, isso aqui tudo são bombas, ó. Bombas nucleares. Por isso tem tanta radiação. É, não tem nada. Então, vamos lá. Nossa, cara. O que seria de mim se eu lutasse contra aquele robô ali? Desgramado aquele robô. Tá posicionado aqui, ó. O localizador, né? O transmissor. Então, vamos lá. Vamos dar o fora. Que tem que ficar sem... Sem o... O traje mesmo. Vamos sair, então. Ai, ai. Caramba. 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 Não é que seja uma opção. O que é o que nós temos que fazer aqui... Eu tenho que comprar bala para essa arma, velho. Tem jeito não. É a .45. Tem jeito não. Se não for com ela... Estão aqui em cima. Estou cumprido, Intendente. Não pudemos ter feito isso sem você. É um pouco mais tarde para começar a celebrar, Proctor Ingram. Nós não temos colocado totalmente o switch no Liberty Prime. E eu só espero que todo o trabalho que eu fiz para manter o sistema stable... ... vai durar. Eu tenho certeza de que todos os habilidades aqui. Eu agradeço isso. Na verdade, eu acho que eu vou deixar você pressar o botão. Na verdade, sem a sua ajuda... ... nós ainda estaríamos olhando para uma... ... seria melhor se um técnico treinado performasse essa tarefa, mas... Aham. Ok. Vamos ativar. Olha lá. Está lá em cima. Está lá em cima. Está lá em cima. Ok. Vamos fazer um diagnóstico básico sobre ele. Diagnóstico de comandos. Acertado. Dê-lo um momento. Ele precisa ajustar a sua nova configuração. Módulo de voz. Online. Testamento de funcionalidade de audio. Inicializado. Designação. Liberty Prime. Mark II. Mission. The Liberation. Of Anchorage, Alaska. Primary targets. Any and all red Chinese invaders. Now, let me run a system analysis and battle readiness check. Liberty Prime. Full system analysis. All systems. Nominal. Weapons. Hot. Warning. Nuclear weapon payload depleted. Reload required. Warning. Power core offline. Running on external power only. Core restart recommended. Ability to repel red Chinese invaders. Compromised. I've got green lights across the board here. He's looking good from where I'm sitting. Doctor, if you wouldn't mind keeping an eye on the big guy here, I'd appreciate it. Well, I have to admit, I wasn't sure we'd be able to pull it off, but Liberty Prime's looking pretty good. With him on our side, I don't see how the Institute even stands a chance. I couldn't agree with you more. Before you head off to your next assignment, I have something for you. I came up with this little beauty myself. I think it'll add a bit more punch to your... Aha. Bomba médica. It'll do, I suppose. Well, that's gratitude for you. Anyway, that's enough of that. You better high tail it up to the Pridwin. Elder Maxson said he needed to speak to you as soon as you were done here. And thank you Knight. Without you none of this would have been... Beleza. Completei Liberty Reprimido. Certinho, pessoal. Então, é isso. No próximo vídeo, a gente continua. Subi para o nível 28. Comecei a traição cega. Fale com o ancião Maxon. Certinho? No próximo vídeo, então, a gente faz isso. Espero que você tenha gostado. O Liberty já tá ali. E no próximo vídeo, a gente continua. Por favor, nesse aqui, peço pra você. Deixa o like. Compartilha nas redes sociais, se tiver. Deixa o comentário. Não se esquece. Se inscreve no canal. Aciona o sininho. E eu volto com vocês no próximo episódio. Até lá. Falou. Tchau. Tchau.